Música de introdução Basicamente ele vai adicionar no seu Minecraft 4 tipos de gorila e 3 armaduras muito feras de gorila também Que elas te dão alguns poderes né, na verdade poderes não, algumas habilidades Como por exemplo, eu sou gorila da bola azul né, então eu consigo dominar aqui a floresta né, a jungle Brincadeira pessoal, mas vamos lá né, o mod ainda tá bem simples porque ele está em desenvolvimento Mas cara, ele é muito legal e eu achei ele bem engraçado pelo modo de como adicionar as coisas aqui né Mas vamos lá pessoal, primeiramente o primeiro item né, na verdade o primeiro mob que ele adiciona É esse gorila com uma cara meio de tipo, e aí mano ó, firmeza? E você pode domesticar o gorila utilizando o maçã velho, você vai dando o maçã aqui pra ele ó, ele dá essa agachadinha Parecendo que vai cagar cara, olha como que ele fica mano E ele foi domesticado por você né, vem cá gorilão, vamos lá parceiro ó, chega aí, aí ó, chegou galera Mano, eu não sei, ah tá, na verdade ele tá na posição de um gorila né, porque gorila anda de quatro Ah, sei lá, se é que vocês me entendem né, e esse gorila aqui pessoal, você domesticando ele, ele vai te proteger dos mobs Além dele ser muito forte, sério, ele é muito forte, olha isso, ele mata um zumbi com dois hits velho Vai gorilão, cara, muito legal mesmo, vamos pegar, sei lá, uma aranha aqui, vamos ver, acho que uma aranha ele deve conseguir matar em um hit Nossa, nem, só aceita né, aranha morrendo, vamos ver se ele consegue lutar com o iron golem, mas acho que não Porque basicamente ele é um, vamos dizer assim, um mob que te protege né, ele tem meio que a propriedade do lobo Mas seria da hora a gente colocar um gorila pra tretar logo com o iron golem né, tomara que dê certo cara Vamos ver quem vence, vai, vai gorilão, nossa, velho, vai gorila, caraca mano, nó, acho que é, nó, morreu Mas olha, o bom é que galera, quando o gorila morre, ele dropa essas, a pele dele que eu já vou explicar pra vocês pra que serve né Mas basicamente ele vai spawnar no seu mundo, ele tem uma chance de 15 a 20% de aparecer por aí E por exemplo, esse gorila aqui normal, ele tem chance de aparecer nesses biomas aqui de jungle né Tem outro gorila que é o gorila ático, como vocês podem ver olha, é a mesma cara né, de sempre Só que ele fica soltando essas neves né, essas películas de neve dele E ele tem uma habilidade muito legal cara, pra domesticar ele, você precisa de bolinhas de neve Olha só, eu já consegui domesticar ele Você tá com uma bolinha de neve na cara, é sério, você tá com uma bolinha de neve na cara dele e você consegue domesticar Quer ver ó, pá, tomou uma bolada na cara e ele foi domesticado E o legal dele pessoal, é que você quando anda na água, por exemplo, ele vai te seguir né Vamos andar aqui ó, nesse riozinho Cara, jungle é muito lagado velho Cara, olha que absurdo de lag Vem cá, gorilão Vamos aqui andar na água pra eu demonstrar sua habilidade especial pra galera Vem cá parceiro, vem andando aqui na água Olha que legal galera, ele vai transformando a água em neve né Então nós podemos ir acompanhando ele aqui ó, vem cá, mata esse zumbi que tá aí E ele vai indo em direção aos zumbis e mata ele, qualquer mob né E ele também deixa, ele já deixa os mobs com slones né Basicamente esse é o poderzinho que o nosso gorila da neve tem né Outro gorila bem legal que nós podemos ter Ah, e esse daqui aparece nos biomas de gelo e tudo mais Outro gorila que nós podemos ter é o gorila do Nether Pra domesticar ele nós precisamos de Netherheart Cadê Netherheart? Aqui, beleza Ah, olha que legal ó, ele tem a mesma cara só que ele é bacana também Demos algumas Netherhearts e domesticamos ele Gorila do gelo, desculpa te matar cara Mas é porque eu preciso continuar mostrando tá Não é nada pessoal, olha como que ele vai caindo velho E olha, vocês podem ver pessoal Que ele é muito forte né Tanto em dano quanto em vida Aí matamos ele agora Vamos testar aqui o gorila do Nether velho Provavelmente se eu não me engano acho que ele coloca fogo no Isso ó, ele coloca fogo nos mobs Além de ser muito forte Eu tava vendo no tópico do mod Eles dão cerca de 9 a 13 de dano Nos mobs em si basicamente né E olha isso cara Muito legal mesmo Ah, e você matando ó, como eu matei o gorila do Ártico Ele dropou a pele dele que eu também já vou demonstrar pra que serve Vamos matar o do Nether aqui também Olha como que ele é forte pessoal Ele aguenta tomar muita porrada E morreu e dropou a pele dele né Já temos 3 peles aqui de gorilas E por último um dos gorilas sério galera Que eu achei sensacional cara O jeito que ele ataca É incrível como esse gorila funciona né Deixa eu até pegar um zumbi aqui pra mostrar pra vocês Que é o Ender Gorila Cara, esse Ender Gorila aqui Você vai encontrar ele no The End Olha como ele é cara Muito legal E você também chica ele com diamante né Agora sente só o drama Como ele mata os mobs galera Olha isso Ele vai teletransportando velho Cara, é muito fera isso velho Vai, vai lá Mano Ele carrega junto com ele Ah, os mobs Será que agora ele consegue dar um pau no Ender No Iron Golem Vai ser épico se ele conseguir cara Ender Gorila O gorila do Ender Do End né Eu quero ver se dá um pau no Iron Golem Teletransportando né Olha isso aqui galera Vai Vai pra cima dele Ó Nossa Aí ainda pegou Não, não, não Não Vai pra cima dele cara Teletransporta Ixi, ele vai morrer galera Não é tão forte igual o Iron Golem Mas ó Ele não vai conseguir bater nele não Tadinho do Iron Golem Na verdade tadinho do nosso gorila do Nether né Do The End Mas ele é muito fera como ele ataca Ele vai atacando os mobs Teletransportando E lembram que de alguns deles galera No caso dos três gorilas Do gorila normal Do gorila ático E do gorila do Nether Você dropa a pele dele Que o mesmo crafting Que nós vamos fazer a armadura Você consegue utilizar as armaduras deles né Meio que virar um gorila Deixa eu pegar todos aqui E cada uma dessas armaduras aqui Te dá um poder diferente Por exemplo A armadura do gorila normal Olha aqui que legal velho Ela te dá Speed 1 Vida Health Bust 3 E Jump Bust Deixa eu já também pegar Do Dos de todos aqui Porque aí eu coloco no Game Mode Zero Pra gente dar uma olhada melhor Como funciona né E também tem esse bastão aqui Do gorila Que basicamente não faz nada É meio que fosse a espada dele né Mas olha A gente fica com o Health Bust 3 Jump Bust E Speed com o gorila Utilizando a pele do gorila normal né O primeiro gorila que eu mostrei Já agora o gorila ático pessoal A gente colocando a roupa dele Olha como nós ficamos Nós viramos Meio que o gorila Nós ganhamos uma série de coisas Ganhamos o Strength 3 Jump Bust E respiração dentro da água Cara Que é muito legal mesmo A gente só não congela a água Igual o gorila Mas é muito fera também E por último O último gorila que adiciona É o gorila do Nether Que ele dá Night Vision 4 E Fire Resistance né E Speed 4 também né Ele é muito mais rápido Que os outros gorilas também E tem por outro Também tem esse bastãozinho aqui Que não adiciona nada de diferente Mas é legal até Cara Olha esse pulo que ele dá velho Ele vai muito alto Bom galera Espero que vocês tenham curtido esse mod Eu achei ele muito legal Pela A ideia dele né Normalmente eu tô trazendo mods Que tem ideias legais E divertidas aí pra vocês Se vocês tiverem gostado Não se esqueçam de deixar um gostei E muito obrigado Por estarem curtindo o canal Galera Vocês são incríveis E é isso Fui Falou Tchau 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 Tchau